Honra ao Mikhail Ivanov E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Vocês sabem que estão num período extremamente importante. É preciso permanecerem alinhados. É preciso permanecerem calmos, é o único modo de viver o que vem a vocês. Lembrem-se que o que vem a vocês é a luz. Mas, simplesmente o problema, porque há mesmo um pequeno problema, é que sobre esta terra há muitos que não sabem o que é a luz e que não querem absolutamente que a luz chegue. Então, vocês duvidam sim que aqueles que não estão prontos para viver a luz, e que são totalmente opostos à luz, não vão se deixar acariciar nos cabelos, certamente. Eles vão ter certas reações de natureza, eu diria, alérgica. Então, eu tive que vir para aqui, independentemente de lhes dizer bom dia, trazer-lhes todo o meu amor, obviamente, também para preveni-los. O período que vem é um período de intensa luz, mas onde os sobressaltos daqueles que vão delirar muito arriscam a induzir manifestações que vão se traduzir, ao nível do que vocês chamam de restos das ondas astrais, chocá-los um pouco. Então, o único modo de permanecer alinhado e centrado será permanecer em você e nos ambientes que lhes são propícios para a paz e a serenidade. Eu os preveni, não vocês, aqui, mas algumas pessoas que me leem já, que isso iria ser um pouco o bordel sobre esta terra. Eu não sabia, na época, há 3 barra 4 meses, com os casamentos micaélicos, se isso iria se produzir antes ou no final do verão, ou no outono, inverno, primavera, no hemisfério sul. Podemos dizer que, incontestavelmente, as coisas irão extremamente rápidas, em todos os sentidos. Vocês verão acontecimentos se desenrolar sob seus olhos, em todos os setores de suas vidas, que irão cada vez mais rápido e vocês devem ir cada vez mais lentamente. Quer dizer que, qualquer que seja a agitação que pode se produzir no exterior, mas também entre seus próximos, obviamente, vocês devem ser aqueles que mostram o exemplo por sua serenidade, sua calma e sua capacidade para permanecer na luz e no coração, o que quer que aconteça. Não se esqueçam que vocês serão ajudados, que a luz de Metatron vem se revelar a vocês no dia da Festa de Maria e que vocês terão uma etapa essencial com relação a esta luz, que será certamente o dia o mais importante, que será 29 de setembro. Restam então os 7 semanas para se prepararem para viver, inteiramente, na vibração do coração, quaisquer que sejam as circunstâncias que vão se desenrolar em seus exteriores. Vocês têm, portanto, e assim como eu disse, e repeti, agora, de maneira oficial, que se prepararem. A preparação é, obviamente, primeiramente, interior, é a mais importante, encontrar seu centro, permanecer alinhado, o que quer que aconteça. O segundo modo é prever do que se ocupam, ou seja, ter coisas para fazer em relação com a luz e coisas agradáveis, mas também em seu lugar, não é. E esse é um anúncio capital, eu não gracejo, absolutamente. Os delírios vão gerar, no planeta, uma cacofonia sem nome, por uma razão que é muito simples. Os seres que eram opostos à luz, assim como o cabeça de Caboche adivinhou, esperavam um cenário extremamente planificado, no qual eles acreditavam, desde milhares de anos, que iriam deixá-los um tempo para instalar de maneira planificada, de maneira ordenada, o que eles queriam instalar. Mas, devido à desordem, instaurada e instalada pela luz, será um pouco agitado e será o que eles chamavam e que se vai chamar, e será o nome que se dará, a grande desordem mundial. Isto está às suas portas. Não é dentro de um ano, não é dentro de seis meses, isso se produzirá de maneira inegável, e inesorável, progressivamente a partir do final de setembro. Então, vocês devem tomar todas as disposições que têm a tomar durante este período. Aí está o anúncio mais importante que tinha a lhes fazer, afirmando, ainda uma vez, que a nada serve alimentar isso pelo medo do que quer que seja. Somente o coração propicia a paz e a serenidade. Mas, entretanto, não creiam que vocês permanecerão no coração em êxtase, durante certo tempo, sem ter necessidade das necessidades correntes, não é? Mesmo se essas necessidades forem diferentes após o impulso da luz metatrônica, até 29 de setembro. Vocês perceberão diretamente, no interior de vocês, que devem preparar ao máximo o que há a preparar, e se lhes digo isso, eu não deliro absolutamente, é uma advertência e, em todo amor, mas extremamente importante com relação ao que vem. Então, de nada serve dizer àqueles que nisso não crerem, porque eles vão rir muito. Até o último minuto eles lhes dirão que o que acontece no céu não é verdade. Eles lhes dirão que o que vocês vivem, e cada vez mais, que isso não existe, e é normal, é completamente lógico. Vocês não têm nada a provar no exterior de vocês, exceto para vocês mesmos. Vocês estão em acordo com a luz e com seus impulsos que vêm do interior da luz, ou então vocês estão ainda querendo jogar alguns jogos ligados a esta dimensão? Alguns entre vocês, aqui presentes, compreenderam, eu diria, na hora certa, e realizaram o que tinham a realizar para esta época. Outros, entre vocês, não creram completamente, o que quer que seja que eles vivam. Eu tinha, simplesmente, que preveni-los e não se poderá dizer que ninguém o havia dito, não é? Aí está o que tinha a dizer-lhes, mas, se eu lhes digo isso, é para evitar-lhes que se encontrem em coisas difíceis para viver. Obviamente, jamais essas coisas exteriores, desagradáveis, virão apagar sua luz se vocês estão religados à realidade, à verdade, à luz, mas eu lhes asseguro que é talvez mais confortável estarem sentados sobre uma cadeira do que permanecer com as nádegas entre duas cadeiras, como se diz. Aí está, caros amigos. Então, se vocês têm questões com relação a isso, não vamos falar do que todos os arcanjos falaram, ou outras pessoas, sobre o coração, sobre a verdade das vibrações, sobre a linguagem silábica original, tudo isso, vocês vivem em sua carne e vão continuar a viver em sua carne. Agora, vou tentar, sem entretanto dar-lhes os elementos essenciais e formais, porque vocês devem sentir por si mesmos, o que vem, entretanto, tenho que preveni-los com relação às datas. As datas, hoje, e somente hoje, tornaram-se muito importantes. Recordem-se, e eu já o disse, que em alguns momentos nós pressentíamos que não havia adequação entre o tempo terrestre e o tempo espiritual, que algumas coisas eram móveis e podiam chegar ou não. Hoje, eu posso certificá-los que elas chegam. Aí está, portanto, se vocês têm, com relação a isso, questões as quais tenho direito e a possibilidade de responder, eu responderei. Questão, poderia desenvolver sobre os acontecimentos a vir? Eu digo simplesmente que haverá um delírio que vai durar algum período. O tempo que aqueles que olham apenas a TV e que querem nada mais entender, se apercebem que acontecem coisas fora. O tempo que se percebe que acontecem coisas fora, que modificam profundamente, durável e definitivamente o funcionamento da consciência humana, vocês imaginam a dissonância. Isso vai tomar certo tempo. Questão, o que você avalia, em um período de quantos meses? Então, aí está todo um mistério, mesmo para nós. Nós temos uma adequação com o calendário inicial, que lhes foi comunicado, que corresponde, de maneira muito precisa, aos eventos que não dependem dos humanos, mas que vêm do exterior desse sistema solar. Isso, vocês compreendem, Beck, agora, não se pode modificá-los. Mas, entretanto, essas modificações exteriores são feitas para induzir uma transformação do humano, daqueles que devem terminar seu caminho, daqueles que devem terminar seu corpo de luz, ou daqueles que devem terminar seu retorno e se afastar da luz. Tudo isso é variável, obviamente. Mas, obviamente, as reações humanas se produzirão durante certo tempo e eu creio que possa durar um tempo certo, para não dizer, ao menos, alguns meses. Questão, o que convém fazer? Eu não responderei jamais a esse gênero de questão. As coisas são claras. Eu os informo de algumas coisas, mas eu não posso lhes dizer, nem individual, nem coletivamente, o que vocês têm a fazer. Vocês devem seguir a voz de seu coração, mesmo não a voz da fonte, apenas a voz de seu coração. E, aliás, a fonte não lhes diria jamais o que fazer com relação às condições exteriores de suas vidas, elas não têm mais qualquer espécie de importância. A palavra desconstrução que foi empregada por Miguel não é uma vã palavra. Miguel jamais disse uma palavra a mais ou a menos do que devia ser dito, nos casamentos celestes. Muitos seres sobre o planeta têm dificuldades para crer que um arcanjo possa se expressar deste modo e dar as datas e as horas. Muitos seres viveram as efusões de energia e, apesar disso, dizem ainda que as palavras não são sempre exatas. E, bem, vocês verão que cada palavra que está escrita, cada hora que foi dada, e cada lugar, corresponde à estrita verdade, em sua dimensão. Não há aproximação nos mundos espirituais. Questão, convém divulgar tudo o que você acaba de indicar ou não? Isso não tem qualquer espécie de importância, porque, de qualquer modo, as pessoas não creem nisso. Portanto, vocês podem fazê-lo, obviamente, porque aqueles que devem aí aderir, o sentirão em seu coração e sua existência. De qualquer modo, após 15 de agosto e a vibração que chega, eu creio que vocês compreenderão muito mais facilmente, não com a cabeça, mas no coração, o que isso quer dizer. Aqueles que não podem compreender, lamento, é o caminho deles. E eu repito, ainda uma vez, não é o fim do mundo. É um período de interiorização. Alguns não vão querer se interiorizar. Vocês pensam que aqueles que têm medo e que pensam apenas no interior, vão tentar ver ainda mais no exterior? Certamente. Já, imaginem, o que seria dos humanos de quem se tira a sua TV, ou seu jornal? Qual é minha relação com Santa Tereza, para que ela intervenha junto a mim? Santa Tereza escolhe as almas. Ela as escolhe por afinidade vibratória, com relação ao que ela chamou, ela mesma, de caminho da infância. Você redescobre naquele momento o caminho da infância e da simplicidade, que você aceitou, com felicidade e com alegria, mesmo se, por vezes, as circunstâncias ambientais não são sempre as mais fáceis. Entretanto, eu não posso dizer que Santa Tereza do Menino Jesus seja seu anjo guardião, mas ela é aquela que a acompanha e se encarrega de você na descoberta deste caminho da simplicidade, da infância e da humildade. Então, sim, ela é sua guardiã, durante este período. Questão. Santa Tereza me disse para seguir o caminho da santificação. Que é isso? A santificação é já a simplificação interior. Tudo que vem perturbar seu funcionamento, que vem alterar sua alegria, é já uma complexidade. A partir do momento em que você entra na sincronia da luz, na fluidez da unidade, e, sobretudo, com relação ao que vem, naquele momento, as coisas devem se desenrolar com extrema simplicidade. A tudo o que é complicado deve ser dado um chute no traseiro, é muito simples. Então, sim, a simplificação, há evidência. Questão. As transformações de que você fala tocarão o corpo físico? Sim, mas isso será diferente, segundo cada ser humano, segundo a capacidade que vocês têm para estar em acordo vibratório com o corpo de existência. Quanto mais vocês estiverem no corpo de existência que lhes será revelado, e quanto menos vocês estiverem no corpo de personalidade, mais as coisas serão fáceis. Então, obviamente, há séries que vão lhes dizer, mesmo entre os próximos, o que é essa tolice de corpo de existência. Dado que eles não o sentem, eles não o veem e eles não o vivem, é o caminho deles. Questão. Os efeitos da quinta dimensão podem ser reais, mesmo se não há qualquer sensação no corpo. Não, é impossível, há, necessariamente, vibração. O princípio da luz é vibração, é a vibração que desencadeia a transformação. Não pode haver transformação do DNA e, portanto, o acesso à eternidade, sem viver a vibração, mas como o disse o arcanjo Miguel, alguns viverão isso nos momentos finais. Portanto, não se pode acelerar, isso quer dizer que o corpo não pode acelerar e que a consciência não pode acelerar. Questão. Como estar certo de que a criança interior nasceu, fora dos sonhos? Mas, pela vibração, certamente. Quando o corpo de existência chegar, vocês perceberão a verdade. Não é uma visão do espírito, é uma verdade. Pelo momento, para aqueles que vivem as etapas dos casamentos celestes, contentem-se das vibrações que foram anunciadas. Questão. Podem-se propor os protocolos a terceiros, para conduzi-los a uma forma de despertar? Sim, o protocolo chamado Merkabah barra Salomão é o mais indicado. Não vale a pena realizar protocolos que lhes foram dados com, por exemplo, as pedras dos arcanjos, se a pessoa não sabe nem mesmo o que é um arcanjo. Em contrapartida, o protocolo Merkabah barra Salomão corresponde a uma realidade vibratória presente sobre a Terra, assim como o explicou, na época, Ramatã. Então, cara amiga, agora que respondi a todas as suas questões, e antes de me retirar e de lhes desejar todo o amor possível do mundo e toda a luz possível do mundo, vamos poder fazê-los se beneficiar da livre circulação, em sua presença de terceira dimensão, da energia dos 24 anciões. Então, eu lhes peço simplesmente para acolher, esse será meu modo de saudá-los e de lhes dizer até muito em breve. Efusão de energia Austris Dimensions, 5 de agosto de 2009 Tradução do francês, C.A.G. Mensagem atemporal